O filme retrata a despedida de um jovem adulto que emigrou para a Inglaterra e deixou para trás a sua aldeia, os seus amigos e alguém especial. As filmagens passaram por Valdanta, Soutelo e Chaves, de 26 a 28 de agosto. E fazer cinema é sempre um desafio para Ruben, que diz sempre que esta é a voz que quer elevar em Trás dos Mondes. Olha, isto surgiu já há algum tempo. Todas as curtas que eu fiz até agora, filmei sempre em Chaves. Isto é um objetivo que eu tenho, é continuar a criar representatividade. Pelo menos alguma representatividade que eu acho que é fundamental nós mostrarmos que existem Trás dos Mondes, porque infelizmente até agora o cinema que nós temos que representa Trás dos Mondes é muito semelhante e fala muito da ruralidade, fala muito da população envelhecida. E eu queria mostrar exatamente o oposto, queria mostrar aquilo que eu conheço melhor, como eu cresci, como eu vivi em Chaves. Então, o convite surgiu, recebi uma mensagem do Ruben com a intenção dele de me convidar para o filme. Eu não o conhecia, sabia quem ele era, porque temos amigos em comum no cinema, mas imediatamente comecei a conversa com ele. Ele enviou-me os filmes que tinha feito, eu vi o que ele tinha feito e de repente percebemos que fazia sentido fazer este filme juntos e aqui estou. Vítor Silva Costa é um conhecido ator português, que explicou como foi fácil aceitar o convite de Ruben para a rodagem deste filme, contando-nos como se vai desenvolver a história. A minha personagem é o Gui, é o antagonista da história, com a personagem do Duarte, que é interpretada pelo Ruben. E, na verdade, é um homem da terra também, um homem que vive em dúvida profunda daquilo que é a sua orientação sexual e isso condiciona muito a relação dele com o Duarte e com a própria cidade, porque faz dele uma pessoa que ele procura não ser, mas que, obviamente, tem que lidar com isso e o Duarte é a projeção perfeita daquilo que é a dúvida dele. Isto é uma cena que está mais ou menos no início do filme, não é logo a primeira, mas é uma cena que está no início do filme, em que a minha personagem, neste caso o Duarte, vai emigrar no dia a seguir para a Inglaterra e ele está-se a despedir dos amigos e está também a despedir-se de... ele tem uma relação amorosa com um rapaz que não é assumido e então eles estão neste conflito de encontros, tendo em conta que esse rapaz vai estar na discoteca com uma rapariga e então vai haver ali uma troca de olhagem um bocadinho decisiva para aquilo que vai ser o futuro deles. Antes de Adeus, Rubens Viva já tem um caminho dentro do cinema repleto de presenças em festivais nacionais e internacionais, com muitos prémios, mas os apoios não têm sido muitos. A nível do município, não, não tivemos qualquer apoio. Agora, foram vários municípios e foram várias entidades que fizeram com que este filme pudesse acontecer aqui na região. Nomeadamente o Pulse, que nos cedeu para além do espaço, tem sido impecável com técnicos e tudo a poder aqui colaborar com a minha equipa para que o filme decorra da melhor forma, mas não só, por exemplo, tenho que agradecer imenso ao Marcelo Almeida e à Academia de Artes de Chaves por todo o esforço por nos estarem a ficar lá, por emprestar geradores quando nós precisamos de alguma eletricidade, por exemplo, mas muitos outros locais, como a Pensão Flávia, o Três Libras, o Dom Quixote, todos eles que nos ofereceram comida ou fizeram imensos descontos para que nós não tenhamos um estouro no orçamento. E também tenho que agradecer à M Coutinho que nos ofereceu, ofereceu para as rodagens, neste caso deixou-nos trazer um Alfa Romeo, que era um carro que eu queria especificamente para este filme. E temos, por exemplo, o material de som que foi alugado foi patrocinado pela Opticalia, a loja do Pedro ofereceu roupa para os atores, o meu casaco que eu uso especificamente no filme foi feito por uma marca, Flaviença Ninas, que foi desenhado de propósito para a minha personagem e para o filme, e muitas outras à Inóia e depois de toda a população que vai ser figurante, que aparece, que um dia eu preciso de alguma coisa e eles vão buscar. E isso eu só posso agradecer, eu estou a fazer um filme da minha terra com amigos. E aí E aí ậtera! Ó, regulated! Show the button to alto! I'll be the button to Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma